Pessoal, nós estamos com esse muro aqui, esse muro aqui está bem regular, nós estamos dando um cheio nele, já ontem nós já demos um cheio nele e hoje nós vamos bater outra massa para finalizar o reboco. Aí eu vou passar uma dica para vocês, você tem que usar alguns aditivos, um traço da massa certinho para bater o reboco para cá, descolar de um para o outro. Primeiro você vai bater a massa no chapisco, depois você vai bater outra massa aqui em cima. Aí eu vou fazer um traço ali de massa agora e vou falar para vocês os produtos que a gente já estamos usando aqui para aderir bem em cima da massa. Olha só, nós vamos usar aqui o bianco para a aderência. Todo o produto já vem, aí você sabe que você tem que mexer bem mexidinho para fazer a mistura, bem certinho. Nós vamos usar aqui nesse traço aqui, vamos estar usando aqui um copinho desse produto do bianco, bem mexidinho, a água já está aqui, só está só a água aqui. E vamos usar aqui também, vamos usar aqui o aditivo, o classificante da Quartisolite. Nós vamos usar ele para ajudar a dar liga, para não usar muito cal. Já vou colocar a tampinha aqui, duas tampinhas dessa aqui, uma medidinha bacana. Já joga aqui dentro mesmo. Aqui dentro não vai ter perda. Então está, estamos usando o bianco e o classificante. Agora o Isaia vai jogar meio saco de cal. Ali tem um vídeo anterior meu aí, estão ensinando vocês a exportar o cal certinho, dividir aí. Vem saco de cal. Ah, o traço é esse aí, jogamos a água ali, a água você tem que jogar e ir dosando a massa, dependendo do jeito que você vai, você gosta, mais dura, mais firme. Agora vamos deixar ela bater um pouquinho. Vamos jogar areia, Isaia. Agora vamos jogar cinco tambores desse de areia, ó. Só de ver, de 20 metros. Vamos jogar cinco. Vamos jogar cinco. Boa. 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 Obrigado. Para não ficar pegando o peso, só não alterar a massa. Então tá aí pessoal, a massa está pronta. Pusemos meio litro de bianco nesse traço, meio litro de bianco e duas tampinhas do plastificante. Água que você vai colocando, cinco tambores de areia e meio saco de cimento. Você ainda usou meio saco, cortou o saco de cimento certinho. Meio saco de cimento, meio saco de cal e tá aí o traço. Agora vamos chapar a massa ali. Hoje eu estou falando do traço que a gente está usando para rebocar massa sobre massa. Se o reboque vai dar grosso, se você tentar bater de uma vez só, ele vai trincar muito e vai querer cair, pesar e cair. Então você bate uma mão hoje, dá um cheio, aí vai dar outro cheio. Nesse outro cheio aí, você tem que cuidar nessa aderência aí pessoal. Beleza? Compartilha o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser aí. Tchau.